Fala ZBrushes, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zib Class. Eu sou o Clóvis Silva e hoje é mais um vídeo sobre dica rápida de ZBrush. E a dica de hoje é continuando o assunto da nova versão do ZBrush 2019. E o que a gente vai ver agora, a gente vai ver um pouco ali do Spotlight junto com o Snapshot 3D, que é essa nova ferramenta que eles incluíram aí dentro do ZBrush e me parece deveras interessante. Eu estou cheio de ideia para fazer alguns vídeos aqui para o canal e também até cursos também para melhorar ali a informação para vocês, para vocês aprenderem aí rapidinho o que é que está acontecendo com essa ferramenta aí que eu achei bem interessante. Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar com o Spotlight, é só falar um pouco aqui, porque é só você clicar aqui e acrescentar aqui em Edit to Spotlight uma imagem aqui no nosso Canvas. Mas para a gente acessar ali o nosso amigo Snapshot 3D, a gente vem aqui em Lightbox, vem aqui em Spotlight e a gente vem aqui em... a gente tem todas essas três ferramentas aqui, que eu vou abrir só uma, mas é praticamente tudo com imagens diferentes, com alfas diferentes, né? Então eu vou pegar isso daqui, ele não quer abrir, vai abrir agora, pronto. Está aqui para você ter acesso ao Spotlight, ele já está ali a imagem ali no seu Canvas, você aperta a tecla Z do teclado e aí o Spotlight, a ferramenta do Spotlight, ela aparece aqui para você. Então você pode tanto clicar fora da ferramenta e arrastar tudo, quanto você clicar em um alfo aqui e arrastar ele também, né? Você clica em cima dele e arrasta ele separado dos outros, ok? Então o que ele faz? Aqui no Spotlight a gente tem uma série de ferramentas agora que foi colocada, né? Que é o Snapshot 3D e essas outras ferramentas dele aqui, que essas aqui já existiam, mas ela tem... ela se somou ao Snapshot 3D também, né? E a gente vai ver como é que funciona agora, por exemplo, eu vou pegar uma aqui, escolher aqui, vou pegar essa daqui e vou arrastar para cá. Ele está aqui. Então a gente tem uma série de coisas, deixa eu afastar essa estrela para cá, para a gente ter liberdade aqui para trabalhar. Clico aqui nele aqui, Z, peguei aqui a ferramenta. Então a gente tem aqui, a gente pode tanto editar ele aqui para você aumentar o comprimento dele, né? Você aumenta ali o comprimento, você pode aumentar aqui também a altura dele aqui também, né? E você pode vir aqui, por exemplo, vir aqui no Scale, escalar ele também, né? Você pode rotacionar aqui. Aí você está rotacionando de forma livre, mas você pode apertar a tecla Shift para você ir rotacionando devidamente no grau ali que você quer, né? Eu quero aqui 90 graus, pronto, para ver ali naquela posição, ok? Você tem aqui também o Pass, né? Você pode trabalhar ali, deixar ele mais forte ou mais fraco, né? Não importa ali. E você também, agora para você criar, né? Ah, o que o Spotlight vai fazer? Ele vai gerar uma geometria ali para a gente. Então se eu clicar aqui em Spotlight só para você ver, eu clico aqui, ele já cria ali para mim uma geometria. Eu saio aqui do Spotlight, apertando Z, e já giro ali, ele já cria uma geometria ali para a gente, ok? É isso que ele faz. Aí no caso você tem outras opções aqui, por exemplo, eu tenho aqui o Union, né? Então eu tenho aqui primeiro Duplicate, eu vou duplicar aqui esse Alpha, Dupliquei, Vou arrastar para cá agora, vou girar aqui a 90 graus, né? Vou girar ele aqui a 90 graus, pronto, apertando a tecla Shift, girei, e agora eu vou colocar aqui, né? E vou agora dar um Union, né? Clicar aqui em Union, nessas duas argolinhas aqui. Pronto, cliquei aqui em Union, e agora ele formou essa geometria aqui para a gente. Então você pode clicar aqui, vir aqui e aumentar ela aqui, né? E agora eu posso fazer o seguinte também, eu posso vir aqui, pegar essa geometria aqui, esse Alpha aqui, vou escalar ele aqui para um tamanho menor, né? Só girar aqui. Vou trabalhar a escala dele aqui na altura dele aqui, e vou colocar aqui dentro. E agora eu vou apertar o Alt, né? Eu vou apertar o Alt aqui, e vou apertar o Union. Aí o que ele vai fazer lá? Ele vai fazer uma subtração ali no Alpha para a gente, criando ali um furo ali. Tá ok? Eu posso fazer isso outras vezes, né? Posso vir aqui e fazer dessa forma aqui também, Union, Alt e Union, pronto. Ele faz ali para mim, e aqui da mesma forma, Alt, Union, ok? E agora eu posso vir aqui, selecionar aqui esse Alpha, e apertar aqui o Snapshot, pronto. Agora, se eu sair aqui do Spotlight apertando a tecla Z, ele já gera ali uma geometria para mim, ok? Então, voltando aqui agora, eu venho aqui com o Spotlight, clico aqui, e você pode também fazer uma repetição aqui desse Alpha aqui, por exemplo, aqui em Tile Age, né? Que é em H, na horizontal, né? Vou fazendo ali na horizontal, aí repetir duas vezes, três vezes. Posso fazer também na vertical. Aí eu vou girando aqui, olha lá, ele vai repetindo ali para mim essa série aqui. E agora eu vou vir aqui e vou apertar o nosso amigo Snapshot 3D. Pronto, ele fez ali agora Z, ele criou aqui ali para mim essa geometria. Ok? Voltando aqui, aperto a tecla Z, vou diminuir aqui, deixar tudo 1 ali. Pronto, agora virou 1 novamente. Eu posso também fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e espelhar de alguma forma aqui, uma geometria aqui dentro, né? Eu posso vir aqui, esse Alpha aqui, eu posso espelhar ele aqui, a gente não vai ver muito bem, mas ele está espelhando ali para a gente. Mas você pode vir aqui e pegar outra geometria. Eu vou pegar essa daqui, vou colocar aqui em cima dela. Vou colocar aqui, vou apertar Alt, né? Para vir aqui em 1, eu vou apertar Alt. Pronto, apertei Alt. Se eu arrastar para cá, pegar a geometria aqui e arrastar ela para cá. Ou pegar a outra aqui, né? Ele já fez ali para a gente ali. Mas eu posso vir aqui também, aumentar aqui o tamanho dela. Eu posso espelhar aqui, se eu espelhar ele aqui, se eu apertar Alt, ó. Vamos ver se ele vai dar, não deu. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui um pouco. Aumentei o tamanho. E agora eu vou colocar aqui dentro, aqui. Vou espelhar aqui apertando Alt. Não dá dano para a gente ver, né? Vou ver se colocar aqui. Ah, ele já fez ali, né? No caso que eu vou dar Ctrl Z, ó. Vou puxar para fora. Pronto. Vou aumentar aqui novamente. Apertar Alt aqui, ó. O que vai acontecer? Não acontece nada, porque tem que ser lá dentro. Ô saco. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Vou apertar Alt e vou dar Mirro. Olha lá. O que ele vai fazer? Ele vai espelhar ali para mim, ó. E ele vai espelhar da direita para a esquerda. E aí sumiu aquela parte, ó. Você dá Ctrl Z. Olha lá. Ele vai espelhar aqui da direita para a esquerda. Ele vai espelhar ali para mim. Aí ele vai... É esse lado aqui e vai ficar igual a esse. Então eu só viro aqui. Aperto Alt. Se eu só apertar aqui, ele vai mudar de lado. Se eu apertar agora o Alt, esse lado aqui vai ficar igual ao lado do lado de cá. Então aqui, ó. Olha lá. Beleza? Olha lá. Mudou. Então você pode ir trabalhando ali com o Alt ali para você fazer outras geometrias. Criar outras geometrias. Isso te dá um poder de você ter liberdade de criar várias formas dentro do Brush agora com o Snapshot. E gerar a sua geometria do jeito que você quer. Ok? Não tem só isso. Tem muito mais coisas. Então esse, por exemplo, aqui, ó. Vou... Deixa eu aumentar o tamanho desse Alpha aqui para ver se a gente consegue fazer. E esse frame aqui, ó. O que ele vai fazer para a gente? Olha lá. Ele vai criar ali para a gente um outro tipo de Alpha em que a gente pode gerar uma geometria com furo passante. Então eu vou vir aqui agora em Snapshot, ó. Pronto. E agora vou tirar aqui o Z. Olha lá. Ele já gerou uma outra geometria ali para a gente. Ok? Então eu convido a você agora vir aqui e testar todas essas ferramentas aqui. Se você não quer aquele Alpha ali, vou selecionar esse Alpha aqui. Não quer ele, você vem aqui e deleta ele. E você pode ir trabalhando com outras formas que você quiser. Eu estou... Provavelmente eu vou fazer o curso aqui falando de todas essas novas ferramentas e colocar lá no ZBrush 2018, que há de novo, como bônus também lá no curso. E também devo fazer um curso a parte também para colocar lá na UDM para vender. Ok? Mas esse aqui é o nosso amigo Snapshot. Convido você vir aqui e testar tudo aqui e ver mais ou menos como eu trabalhei aqui. E começar a trabalhar para você pegar tato com a ferramenta. Qualquer coisa eu deixo a sua dúvida aqui que eu tento sanar para você. Ok? Muito obrigado por você ter ficado aqui até agora. O vídeo está ficando muito longo. Mas eu te espero aqui para você assistir esse vídeo. Vai lá embaixo. Clica lá em joinha se você gostou. Clica lá também se você não gostou. Compartilhe esse vídeo se possível. Se inscreva no canal. Ajude a comunidade do Zeeb Class a crescer cada vez mais para atingir mais pessoas que estão querendo aprender ZBrush. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais. Inclusive o grupo também do canal Zeeb Class lá no Facebook. Tem a minha página lá no Facebook, meu Instagram. Tem aqui também o link para você se inscrever para obter o desconto para o meu próximo curso de Zeeb Brush. E também tem aqui, se você quer trabalhar com a minha interface, deixa eu mostrar aqui novamente, talvez você não ouviu a minha interface, colocar a interface que eu trabalho aqui no Zeeb Brush. Essa aqui é a minha interface. Se você achar interessante trabalhar com ela, tem o link aqui embaixo para você baixar. É só você ir lá, se cadastrar e baixar lá a minha interface. Ela é bem funcional. Ok? E muito obrigado novamente. E aqui embaixo também tem um link dos meus cursos lá na Udemy, criando uma criatura com o Zeeb Brush, que é um curso para iniciante e que está sendo atualizado. E também tem as novas ferramentas do Zeeb Brush 2018 e que provavelmente eu vou incluir as do 2019. Ok? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, obrigado galera. Até mais! Tchau, tchau, tchau.